Salve, salve, fiel, chegamos! Salve, 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 fiel, chegamos! Na transmissão durante a partida, legal? Então inscreva-se no canal, deixa o like, o comentário, que é muito importante. E ó, hoje tem Memphis em campo, hein? A fera vai ser solta, é isso aí. E o Corinthians hoje precisa da vitória, um bom resultado hoje. Dependendo de alguns resultados O Timão já sai do C4 hoje mesmo Ufa É bom, hein? E o Corinthians pode começar a respirar Mas o assunto desse vídeo é outro O assunto primordial desse vídeo é outro E uma bomba pode explodir no Corinthians E eu vou explicar o que é Tá legal? Antes, peço para que você se inscreva no canal Deixe o seu like e o comentário E o nosso tradicional Corinthians Lembrando também Para você que o oferecimento desse vídeo É da KSK Consórcio Do projeto Corinthians Premia Mais Tenho certeza que você já conhece Quem não conhece É só digitar Corinthianspremiamais.com.br Corinthianspremiamais.com.br É isso mesmo Tá aí na tela A KSK Ela tem um projeto feito Para nós No bando de loucos No qual Com planos a partir de R$233,00 por mês Pouco mais que R$7,50 por dia Você já pode adquirir O seu consórcio Ter seu carro Sua moto Trabalhar com aplicativo Mas é sorteio Marcão Demora Você pode dar um lance Peraí Ah, mas eu não tenho lance Calma A KSK tem duas modalidades de consórcio Que pode te ajudar Inclusive nessa questão do lance E aí Você adquiriu sua cota Sua carta com mais rapidez Olha que legal, hein E ainda Você concorre ao prêmio mensal De R$30,00 É isso mesmo Indiferente do valor da sua cota Você concorre a esse prêmio Através do Corinthians Previa Mais Top, hein E ainda você ajuda o Timão Porque parte dessas vendas Ficam com o Corinthians KSK Patrocinador das Brabas E amanhã as Brabas estarão em campo Disputando mais um título, né Em casa Vafial empurrando A arena lotada Vai ser um show de bola E ainda Também é patrocinadora Do Basquete Feminino Que já as Brabas Bateram campeãs No basquete Patrocinou o Sub-20 Na Copa São Paulo Júnior Bateu o campeão É pé quente, hein Tá, não A gente pediu em cima E a KSK Tem uma história linda E faz parte do Bando de Loucos Então Veja bem É tudo feito pra você É um projeto feito pra mim Pra nós Que somos o Bando de Loucos E você ainda ajuda o Conegão Quer saber mais? Digite CorinthiansPremia Mais .com.br Legal? É isso aí Bom É o seguinte Vamos lá Timão Tudo bem? Campo? Legal? Maravilha Corinthians Daqui a pouco Vai estar em campo Eu tenho certeza Que vai trazer o resultado Hoje Precisamos de uma vitória O time vem encorpando Os últimos quatro jogos Claro que não são No Campeonato Brasileiro Mas são jogos difíceis Venceu o Flamengo Né? Venceu a Juventude Infelizmente Perdeu pro Botafogo Mas No primeiro tempo Não jogou nada Foi amassado No segundo Foi de igual pra igual Ganhou do forte Foi um time Fortaleza Lá No Castelão Tá ok? E Trouxe uma grande vantagem Pra disputa Da vaga Na semifinais Da Sul-Americana Em casa Tá? Então os últimos quatro jogos O time Venceu três jogos Marcou oito gols Sofreu só quatro É a evolução do time Com grandes adversários E isso é muito importante Tem que ser ressaltado Então eu acho que hoje Temos tudo Pra fazer uma grande partida E consequentemente Conseguir a vitória Legal? Essa é a nossa expectativa Mas Fora de campo Eis a questão Sempre fora de campo Né? Uma bomba Pode estar Prestes a explodir No Corinthians Infelizmente Bom É Então você falou muito Que o Corinthians Através da imprensa Que o Corinthians Pode entrar Com uma Pediação judicial Né? Recuperação judicial Desculpe Eu sou completamente Contra A recuperação judicial Aqui não é mais Cara Não tem lógica A recuperação judicial Tá? E Muitos conselheiros Dirigentes Né? Muita gente No clube Também É contra Esperamos que A diretoria Do clube Não leve Isso à frente Eu acho Que como Uma recuperação judicial Tá? É Você falou Só Tô falido Não tenho como Pagar minhas contas Então Congela tudo aí Eu vou dar um jeito De pagar A explicação Da direção É que serão 60 dias Pra evitar Bloqueios Essas coisas Na conta Eu acho mais fácil Buscar Acordos Né? Então Então Eu particularmente Também sou contra Essa questão Da Da recuperação judicial Pra mim Quando você entra Com a recuperação judicial Você dá a entender Que a casa caiu De vez Você se coloca Como Quebrado Né? E Isso não é bom Para a reputação Do clube Sem contar Que o Corinthians Pode sair dessa Por outras alternativas Em relação ao fundo imobiliário Eu também tenho uma opinião Tem que ser bem esclarecido Né? Como seria feito Né? Pra que Se 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 Está no estatuto Que Eu acho Um passo Como esse Tem que ser aprovado Pelo conselho Pelo Código Que passe Que não seja feito A esmo Né? E Que realmente Financeiramente Seja comprovado Que aquilo vai ser Benéfico ao clube Tá? Esse é o outro ponto Então Na minha visão Eu acho que Podemos evitar problemas Né? E eu não sou a favor Muita gente não é a favor Dessa Petição Dessa recuperação judicial Eu espero Que seja só uma fumaça Né? Que isso não vá pra frente Que seja revista Né? Essa ideia Eu acho Que as pessoas Estão no comando Que são lá O Fred Luz O próprio Pedro Silveira São pessoas Que tem laço No mercado Né? Como o senhor E eu espero Que eles busquem Uma alternativa Que não seja essa Aí aí Eu tenho que questionar Pra perguntar Pro Fred Por exemplo Fred Luz Eu te parabenizei Continua O seu trabalho Sensacional No Flamengo Vocês não pediram Essa recuperação judicial E vocês já acharam Alternativas Né? E a coisa Mais feia Que aqui Você mesmo Comentiu isso Na sua entrevista Então Eu acho que o caminho É buscar alternativas Se lá Que foi mais difícil Vocês acharam Então com certeza Acharão aqui também Minha opinião E o Pedro Eu digo a mesma coisa Né? Eu acho que vocês Tem capacidade Pra buscar Uma outra alternativa Que não seja essa A não ser Que o problema É mais fundo ainda E a gente Não tá sabendo Aí muda a história Aí porque O frango Já azedou de vez Mas segundo o registro A gente tá sabendo Não é nada disso Então Eu acho que Não é o caminho Das pedras Minha humilde opinião Como torcedor Como torcedor Sou contra Essa ideia Sobre o fundo imobiliário Eu acho uma ideia Que eu mesmo já havia dito aqui Que eu acho uma ideia boa Desde que ela seja Claro, objetiva É bem fundada Né? O Alicerce Bem fundado No aspecto estatutário Do clube E também Financeiro, né? Pra que quando isso Seja colocado no mercado Seja colocado Não de qualquer maneira Mas muito bem arquitetado Muito bem planejado Pra que Não seja um tiro na água Que não venha trazer Mais problemas Pro clube Sem soluções Essa É É a minha A minha opinião Legal? Houve aí Deixa eu Eu não sei se eu tenho aqui Estão propagando Por aí, gente Uma imagem Falando que é um Pixo de aviões Não é Não é Deixa eu ver se eu acho Aqui Vou até mostrar Essa imagem Quando vocês verem Essa imagem Não abraçam a ideia Porque não é Estou tentando achar Aqui, gente Eu perdi a imagem Será que foi isso? Tá rolando uma imagem No Facebook Nas redes sociais Dizendo que Aqui é a vaquinha Do gaviões E não é É golpe O gaviões A fiel Ainda não se pronunciou Oficialmente Com a abertura Do Pix Não depositem Dinheiro em lugar Em lugar algum Até o momento Não se tem O Pix Tá ok? Não Não deposite dinheiro Em lugar nenhum Por favor É golpe Não caiam no golpe Tem muita gente Então vamos aguardar Não tem Pix ainda Ah, eu vi na rede social Tal Vi no Instagram Vi no Face Vi no Ciaon Vi no X É H É golpe Não caiam nessa Por favor Legal? E por fim A gente quer também Novamente falar A 14ª festa Corintiana Vai ser na freguesia Do O Nós já trouxemos O Alex aqui É Um cara que luta 14 14º ano E a galera Tá precisando De algumas doações Serão Quase mil Entre 800 A mil Crianças Beneficiadas Crianças de abrigos Crianças de abrigos Realmente não tem condição De ter um dia especial E se você puder doar Pratos descartáveis Copos Talher Não precisa de sua faquinha É só o garfinho Né? Ou se você conhece Alguém que tem uma empresa De ônibus De van Que aceite Ajudar nesse projeto Pra transportar Essas crianças Até o local Tá? A gente Eu já coloquei O canal à disposição Eu anuncio Essa empresa Por 60 dias Sem custo nenhum Em troca dessa ajuda Tá? É só entrar em contato Com o Alex Pelo telefone 11 994 33 5454 Vou repetir 11 994 33 5454 Legal? Você que tem um mercadinho Tem um mercado Tem aí um atacar Sei lá Um revendedor Um atacadista E puder também Ajudar Tem o café da manhã Das crianças O almoço Sabe? Eles levam Carrinho de Togodão doce Brinquedos Para as crianças Eles são entregues Presentes Roupas Daqueles que as crianças Ganham Brinquedo Né? E alimentação toda Enfim É uma festa Feita totalmente Para eles E a gente Está pedindo Para que vocês Possam colaborar Legal? Então Quem puder Dar essa força Por favor Vamos todos Juntos Porque somos O time do povo Legal? Bom Nosso pré-jogo Deve começar Em torno de 13h45 Hoje Vai até umas 3h 3h15 Depois a gente Vai subir Para acompanhar A partida E aí tem Transmissão ao vivo Acabando o jogo Já desce correndo Para fazer o pós-jogo Com você E espero que Com uma grande vitória Uma grande atuação Do Timão Beleza? Inscreva-se no canal Deixe o seu like E o seu comentário Tamo junto E vai Corinthians Valeu Fiel Até daqui a pouco Tchau